A aplicação Masquerade acabou de ser adquirida pelo Facebook, tal como está anunciado aqui no seu website. Esta é uma aplicação que permite aplicar filtros ou fazer aquilo que é o chamado Face Swap, de trocar de cara. E, portanto, aqui no seu anúncio oficial, que eles têm aqui no seu website, indicam que estão a juntar à grande audiência do Facebook, que é perto de 1.6 mil milhões e que será uma funcionalidade que estará integrada com o Facebook. De qualquer modo, esta aplicação poderá continuar a ser utilizada tanto em Android como em iOS. Eu recomendo que experimentem, é uma aplicação muito divertida, em que basta pesquisarem por Masquerade ou pelas suas siglas e abrevituras MSQRD e aparece a aplicação para Android e para iOS. Curiosamente, para Android foi disponibilizada há muito pouco tempo, durante muito tempo só existia para iOS e foi disponibilizada no início de Março, creio meu, para Android. E, portanto, até aqui há alguns exemplos daquilo que pode fazer, neste caso com macaco, neste caso com celebridades. Portanto, tem principalmente com celebridades e com animais, mas eles vão tendo vários tipos de filtros, vão mudando ao longo do tempo. Eu próprio já experimentei, este até foi publicado hoje com a Conchita, em que eu fiz um vídeo muito curto e que gerou bastante engagement, este tipo de conteúdo gera-se bastante engagement. E foi publicado no Instagram e no perfil do Facebook. E aqui um outro exemplo feito já há mais algum tempo com o Iron Man, este filtro já não está disponível na aplicação, portanto, são filtros que eles vão lançando e depois retiram esses filtros. Portanto, há imagem daquilo que acontece com o Snapchat. Aliás, esta será provavelmente uma jogada que o Facebook lançou para concorrer com o Snapchat, que tem o Face Swap mesmo. Este é um exemplo do Face Swap. Eu fiz... estava a experimentar a aplicação e aquilo que eu tinha à mão era um bebê de brincar, do meu filho, e fiz o Face Swap com o bebê de brincar, o que ficou assim bastante sinistro, bastante estranho. Qualquer Face Swap que o Snapchat tem gera efeitos bastante estranhos e por isso está a ser uma febre esta utilização nas redes sociais. Por isso, esta foi uma grande aquisição, foi uma boa jogada do Facebook e uma grande utilização, uma grande tendência com filtros e Face Swap. Vamos ver quanto tempo aqui irá demorar até estar disponível e a repercussão que vai ter no Facebook. Já agora, gostaria de perguntar se já utiliza esta aplicação ou se vai instalar e se vai passar a utilizar.